A medicina é a primeira ciência do homem que se constitui como ciência moderna. E ela vai ser a raiz epistemológica de todas as ciências do homem dentro do paradigma da modernidade ou dentro do paradigma do positivismo. A raiz epistemológica é fundamentalmente o método clínico, que é o que vai se constituir e que vai ser a base para isso que a gente chama hoje de medicalização. Então eu queria enfatizar aqui que a medicalização não é feita pela medicina ou pelos médicos, principalmente. A medicina é feita por todas as áreas da ciência e todos os profissionais que atuam com base no método clínico, mesmo que não saibam. Mas eu só queria enfatizar aqui que a psicologia clínica é tão medicalizante quanto a clínica médica. Ela não é alternativa. A gente pode estar tentando modos de fugir dela, mas ela é fundada no olhar clínico e ela é medicalizante. Agora, o que é medicalizar? Medicalizar é tratar um problema que não é médico ou psicológico, não é um problema que não é individual, um problema que geralmente é coletivo, eu dou um tratamento a ele para se ele fosse individual. Eu pego um problema político, social e trato como se ele fosse um problema biológico ou psicológico, ou fonoaudiológico ou pedagógico. Então, eu consigo deslocar os problemas do centro em que eles deviam estar, que é problemas coletivos, políticos, que são conformados pela ordem sociopolítica, pelo modelo político que domina o país, e eu faço essa discussão como se fossem problemas individuais. No caso, por exemplo, da escola, ao invés de eu discutir que o sistema escolar é construído, é constituído para produzir isso que é chamado de fracasso escolar, eu discuto a doença do Joãozinho, da Mariazinha, do Pedrinho, e cada um deles tem uma doença. E o sistema escolar é isento de responsabilidade. O sistema político, os governantes, nos agradecem que todos eles são isentos, eles estão fazendo tudo o que podem. Na melhor das hipóteses, a gente desloca da criança e põe na professora. Esse é um processo de medicalização. E nós fazemos isso em toda a nossa prática. É tão perverso o processo de medicalização que ele é o outro lado da moeda da expansão de serviços de saúde. E acho que uma coisa importante é, não vamos negar que o avanço do conhecimento trouxe benefícios para a qualidade de vida das pessoas. Lógico que desigualmente distribuídos. Não estamos sem gêneros. Nem todos têm acesso a tudo. Agora, a medicalização, todos têm acesso. Especialmente os que estão excluídos. Para esses, só resta esperar aqui na Terra aquilo que Jesus prometeu. E eles ficam aguardando e acreditando que o problema é deles. O problema não é do sistema político, o problema não é do sistema de saúde, e não é uma nova ordem social que precisa ser mudada nesse passo por aí. É questão de acertos. Ou nas pessoas que têm defeitos, ou localmente, localizadamente em alguns sistemas. Então, vejam. O processo de medicalização é um processo que desloca problemas do campo, do que eu chamaria de mundo dos homens, para o mundo da natureza. Ele naturaliza problemas que não são naturais. Certo? Portanto, ele é um elemento essencial para desconstruir direitos humanos, que não é natural. O processo de medicalização, hoje, tanto na medicina, como na psicologia, como na fono, tenta nos reduzir cada vez mais a seres, a biologia estrita. De seres datados e situados, como dizia o Paulo Freire, eles tentam nos reduzir a células sem contexto, sem história. A gênio, sem política. O que a ciência faz é uma desconstrução ideológica dos direitos humanos. E a medicalização vai ser a base para isso. Além dela atuar diretamente na desconstrução dos direitos humanos, ela vai ser a base cientificista para legitimar os preconceitos. Eu poderia citar as pesquisas científicas que provam que o negro é inferior ao branco em termos intelectuais por uma questão genética. A medicina e a psicologia também provaram, na década de 60, que aquela contestação de violência que aconteceu em vários lugares era devida a sérios disfuncionais. E se preconizou e se fez a lobotomia, ou, seu nome bonito, né, psicocirurgia, para os violentos dos guias. Isso tudo em nome, legitimando preconceitos. Então, a medicalização vai ser a base também de justificar a desigualdade. A sociedade está aí. Ela só não consegue efetivar a igualdade porque as pessoas são biologicamente desiguais. As pessoas têm benefícios. A medicalização, exercida por todos nós, vai ser a base para justificar porque o sistema penal não consegue me educar. E aí, de novo, os nossos laudos, com uma extrema violência destruindo as vidas, é que vão ser a base cientificista para este modo de se organizar o sistema penal. Nesse sistema todo, profissional, médicos, psicólogos, fomos, todos nós, somos o último era da corrente. Aquele que atua com todo o autoritarismo da ciência e que executa aquilo que se autoritariza nesse processo de medicalização e de exclusão e justificação das exclusões. Eu acho que tem espaços para a gente atuar. Eu queria lembrar, para encerrar, que o Foucault, o Deleuze e o Danielem, já nos seus trabalhos, apontavam que a mudança fundamental a gente poderia conseguir por rupturas epistemológicas, por mudanças nos modos de levar a vida, como dizia Goethe, pela constituição de novos paradigmas de ciência que pretendam, de fato, instituir mundos que não sejam baseados na desigualdade e na exclusão. E, especialmente, que saibam que, como dizia o Canguilhem, não se ditam cientificamente normas à vida. Acho que o esforço de todos nós é estarmos nos agregando a esse trabalho de ruptura, tentando constituir um paradigma que ainda está por vir. Mas também queria dizer que a gente não precisa ficar parado. Quando a gente constitui esse outro paradigma, tem coisas pequenas que a gente pode fazer. Aliás, foi uma questão bastante levantada hoje de manhã, e eu acho que o espaço privilegiado que a gente tem é na formação de novos profissionais. Eu acho que esse seminário é um exemplo disso. É pouco. É muito pouco. Mas a gente está ajudando a construir caminho para essa ruptura epistemológica se nós conseguirmos, os estudantes, consigam perceber as raízes históricas da sua atuação e consigam fazer opções conscientes. A minha utopia é que os meus alunos de medicina possam fazer suas opções de tal modo que o dia deles se diga que o doutor nem examina. E chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o nome é da idade e para a tal menina não há um só remédio em torno da medicina. E, eu queria só lembrar, para quem acha que eu estou ali de amplo, o Deleuze disse que até o Foucault um dia teria dito um pouco de possível, senão eu sufoco. Obrigada, gente. Muito obrigado. Agora, no mundo, se você vê nos anos 80, houve uma privatização do serviço de saúde e eu acho que a medicalização passa também pela questão da mercantilização da saúde. A mercantilização da saúde acaba favorecendo o procedimento mais do que a prevenção e o procedimento e os bens que vão juntos, ou seja, os medicamentos, os exames, etc., que são valorizados. Então, essa mercantilização ela é um dos critérios, um dos fenômenos que ajudaram na medicalização. O Brasil foi mais ou menos na contramão dessa situação porque, ao mesmo tempo com o famoso consenso de Washington promovia a privatização do Banco Mundial, o Fundo Humanitário Internacional e tentavam considerar a saúde como um bem, um bem qualquer, como um computador, enfim. Ao mesmo tempo, o Brasil estava reescrevendo a sua história a partir de uma constituição bastante avançada que instituiu o princípio dos princípios do SUS, considerou um direito à saúde dentro do país. Então, isso, para mim, sempre foi um contraste porque foi praticamente o único país em desenvolvimento na época que foi na contramão das sugestões do consenso de Washington. 25 anos depois, esses mesmos organismos estão voltando atrás e considerem que a contribuição para o pagamento na verdade não funciona e tem repercussões desastrosas no campo da saúde pública. A universalidade que o Brasil conseguiu no campo da AIDS, mesmo com todas as limitações e com todos os problemas, inclusive os retrocessos recentes que a gente tem vivido, pelo menos serviram de exemplo para os outros países para mostrar que fornecer gratuitamente medicamentos antirretorbiliais para toda a população que necessita desses medicamentos é uma medida custo-efetiva que consegue realmente reduzir a incidência da doença e as pessoas conseguem trabalhar, criar seus filhos e por isso é bom. A organização criou a campanha de acesso a medicamentos essenciais e resolveu olhar para cima e dizer por que não tem esses medicamentos, por que esses outros medicamentos que existem são tão caros e por isso inacessíveis. Era uma vez a criação da Organização Mundial do Comércio que é muito recente, aquilo tem 12 anos, na verdade foi 94 e junto com a criação do Mundial do Comércio os lobbies farmacêuticos conseguiram inserir um acordo que era o acordo famoso acordo TRIPS que era acordo relacionado sobre direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio. Aqui não tinha nada de comércio. Até agora a propriedade intelectual estava na famosa OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que era o órgão das Nações Unidas que funcionava tão mal quanto os outros órgãos das Nações Unidas, ou seja, não servia muito para ajudar as multinacionais a ganhar dinheiro. Então, muito espertamente, elas conseguiram colocar a questão de propriedade intelectual dentro da Organização Mundial de Comércio. Como todos os países em desenvolvimento queriam vender banana, laranja, soja, arroz, etc. para os Estados Unidos e a Europa, assinaram. E, na verdade, dentro desse acordo se falava o seguinte, qualquer novo medicamento que responde aos requisitos de patentabilidade merece uma patente tanto para processo como para produto. Ou seja, se você inventa um novo bolo com arroz, farinha e açúcar, você pode patentear tanto o processo de misturar, etc., que já era o princípio, como também o bolo. O bolo é patenteado. Ninguém vai poder produzir este bolo durante 20 anos. Isso é uma novidade porque os países em desenvolvimento não têm pesquisa de desenvolvimento suficiente para justificar um incentivo tão grande para a indústria. Eles são recebedores de tecnologia. Até então, o que você fazia? Você pegava o bolo, provava, dizia, hum, aqui tem açúcar, tem farinha, tem ovos, a proporção deve ser isso. Aí você vai testando e acaba reproduzindo o bolo e produz esse mesmo medicamento, nesse caso, e com o estímulo da concorrência, você consegue parater o preço. Mais uma vez, um exemplo da AIDS, um exemplo muito bom, porque, na verdade, os primeiros medicamentos para AIDS foram desenvolvidos antes de reconhecer patentes no Brasil e na Índia. Então, os laboratórios públicos brasileiros fizeram os sete primeiros antirretrovirais localmente. A redução de preço que a gente viu através de cinco anos, hoje em dia, a terapia que custava 10 a 12 mil dólares por ano nos Estados Unidos e em qualquer lugar, custa hoje 128 dólares. Ou seja, é uma redução de 98 a 99%. Então, isso mostra a gordurinha localizada que existe no preço dos medicamentos. Quando você fica resistente dos primeiros medicamentos depois de um tempo, ou então, porque os efeitos colaterais são muito fortes, você passa para medicamento de segunda linha. Esses medicamentos, infelizmente, o Brasil não pode produzir porque são sujeitos à patente. Nem sempre merecem uma patente. Isso é um outro debate. Mas eles são sujeitos à patente. Ou seja, a patente pode ser concedida. Isso já é o suficiente para dar medo a qualquer um de produzir esse medicamento. E aí, a diferença de preço com esses medicamentos de segunda linha é dramática. A gente tem, por exemplo, o famoso Caledra, que custa, hoje custa apenas 1.380 dólares. Até o ano passado custava 2.600. No Peru, até três meses atrás, custava 4.500. Um medicamento. O T20, que é o mais recente que tem sido lançado pela Roche, que realmente o medicamento parece difícil de fazer, custa 20 mil dólares por ano por paciente. O Tenofovir custa aqui no Brasil também quase 1.400 dólares. A mesma empresa multinacional vende para o resto dos outros países 350 dólares. Então, o Brasil paga cinco, seis vezes mais. Na verdade, não afeta só a AIDS. A AIDS é um exemplo. Mas, inclusive, eu tenho um amigo de psiquiatra que me diz que no Hospital do SUS ele tem que fornecer um medicamento psiquiátrico cheio de efeitos colaterais porque é esse que é disponível. Existe um muito melhor que é caríssimo e que, infelizmente, não se pode oferecer ao paciente. E, é claro, os ativistas da AIDS conseguem negociar coisas que as pessoas psiquiatrizadas não conseguem. E aí, eu pergunto para vocês, existe já um medicamento para dengue? Não. Por quê? Porque a dengue afeta os países pobres. E os números mostram que o mercado farmacêutico mundial 90% do mercado é nos países ricos. 10% é a África, a América Latina, uma parte da Ásia e a Austrália até está dentro desse pacotão. Então, nenhum medicamento hoje é desenvolvido se ele não atinge o 90% do mercado. Então, se a gente contar com os incentivos de patentes para desenvolver medicamentos para doenças que afetam principalmente os países em desenvolvimento, a gente não vai alugar nenhum. Uma pergunta que eu queria fazer é se não houvesse a Ásia nos países ricos, será que teríamos um antirretrovirante nos países pobres? Eu tenho lá as minhas dúvidas, provavelmente não. Você, para fazer diagnóstico, você precisa de laboratório extremamente sofisticado, você precisa de pessoal universitário. As ferramentas de saúde que a gente precisa para as populações nos países em desenvolvimento não provém de um sistema de patente muito alto. Ainda tem o fato que os Estados Unidos não estão felizes com as flexibilidades que existem, porque existem umas flexibilidades no acordo do TRIPS que permitem, por exemplo, a tal de licença compulsória, que a gente fala erradamente no Brasil como quebra de patente. Você não quebra nada. A licença compulsória está embutida nos acordos internacionais, foi reforçada pela famosa declaração de Doha. Todos os países assinaram dizendo que os países têm que usar essa licença compulsória. O próprio Pascal Lamy, que hoje em dia é o diretor da União Mundial de Comércio, outro dia fez um discurso dizendo que os países têm que usar a licença compulsória para ampliar o acesso ao medicamento dos seus países. Mas, um país como o Brasil, infelizmente, não me perguntei porquê, não faz uso dessa licença compulsória. Ele sofre pressões dos Estados Unidos, principalmente, que têm umas leis que permitem retaliações em outros campos. Então, se você emite a licença compulsória, eu posso impedir as suas laranjas de entrar no meu país. Até 2005, existia um período de transição. em países como a Índia, por exemplo, utilizaram esse período de transição para produzir medicamentos genéricos que foram vendidos para o resto do mundo. A partir do dia 1º de janeiro de 2005, acabou. Os novos medicamentos não vão poder mais ser produzidos de forma genérica nem na Índia. Então, o mundo está agora precisando ampliar acesso a medicamentos que não são medicamentos de medicalização, que são medicamentos de pandemias mesmo. E são as multinacionais que podem decidir como e quem vai ter acesso. A não ser que os países usam a flexibilidade. E a situação está piorando. Os acordos de comércio, por exemplo, a tentativa de incluir esse capítulo de propriedade intelectual na Alca foi uma forma também e o governo resistiu muito bem por sinal. O governo é estesofrênico. Eu acho que ele precisa de um convivente. O Brasil, internacionalmente, tem tido uma ação muito forte para tentar preservar as famosas flexibilidades do acordo do CRIPS. Ou seja, ele quer ter a possibilidade de emitir licença compulsória, de poder decidir a questão de patente, etc. E ele batalha muito, internacionalmente, em várias instâncias, com uma clareza muito grande. Agora, internamente, não usa a mercantilização da saúde. Certamente, como eu falei, ela é fundamental para a medicalização. E eu acho que também, como profissionais de saúde que vocês são, realmente, vocês são confrontados no cotidiano a essa questão. Medicamentos, hoje em dia, a maioria não é fornecida pelo SUS, sobretudo, quando se trata de medicamentos que não são considerados emergenciais, o que fazem parte de campanhas grandes de saúde pública, e muitas vezes a questão da psicologia e da psiquiatria é considerada uma questão individual, e na hora de você receitar um medicamento, muitas vezes o custo é um fator decisivo para o paciente que vai ter que comprar isso. Eu acho que o grande lance desse caso é pensar que o preço não é igual ao custo, e que muitas vezes os preços são abusivos e que existem uma série de mecanismos que podem ser utilizados para reduzir o preço e ampliar o acesso. esse conceito que possibilita todo esse conjunto de formas, de culturas, de práticas, de mentalidades, de estratégias, de políticas, que tem. Essa discussão que nós vemos que é de como um saber se organiza em torno da experiência humana, faz sobre essa experiência um discurso científico, se constitui como uma das primeiras ou a primeira ciência que o Marcelo chamou, e é muito importante para chamar a atenção, é a estratégia que a ilustração de petáculo utiliza através da mídia com doença do pânico, depressão, com doença, etc, etc. A gente vê essa quantidade solada com essas propagandas, essas coisas, e os famosos cadernos de saúde, também poderia chamar caderno de doença, todo jornal tem no sábado e no domingo, que é quando a família se reúne, para, tem mais tempo para ler, aí tem lá, você responde as questões, sim ou não? Você tem medo de sair sozinho do Rio de Janeiro? Você acha que alguém quer se fazer mal? Você acha que alguém te seguindo? Você é bom e bem, com isso, tem que fazer mal? Então, para responder a cinco questões sem dizer, é suspeito de doença mental. Eu acho que nós estamos um pouco retomando essas discussões, que eles disseram com o Foucault, a partir da questão de como o clausuramento, a prática do internamento cria todos os saberes, acho que esse é um aporte fundamental que a gente não pode esquecer. Todos, então, estão nessa linha da discussão da alienação mental, o primeiro conceito médico-filosófico, o primeiro conceito que é construído nessa área, com os quais Pinel é, então, o autor de referência, em que, essa primeira medicalização da experiência antorumana, em que o alienado é alguém que tem o estúdio da razão. E é um conceito que ainda hoje, apesar dele em si ser arcaico, ele está presente na noção depois de doença mental e agora, que a psiquiatria não utiliza mais doença mental, mas transtorno mental, que é o mesmo significado. Quando você fala, se você pensar ao contrário, a frase, transtorno mental, pessoa mentalmente transtornada, algum transtorno, alguma ideia de, uma alteração, que não significa nada, porque você está falando, aliás, os americanos, os ingleses, o desordem ainda, quer dizer, que é o estúdio da ordem. O que nós queríamos por reforma sanitária há 30 anos atrás? É fazer essa rede de serviços, você tinha referência, quanto referência, pois tal, caminha para cá, caminha para lá, manda, pega aqui, depois tal, atenção primária, secundária, social, nós queríamos transformar a vida da sociedade, nós queríamos qualificar a vida das pessoas, a ideia de reforma sanitária como processo civilizatória do novo aterismo, que o Sérgio Arouca sempre falava, na saúde mental, nós temos uma qualidade invertida, porque o nível de complexidade maior está na atenção básica, está no lidar com a família na sua casa, no território, na comunidade, lidar com problemas da vida cotidiana das pessoas, sem transformar esse lidar em mera ou simples medicalização, que seria a complexidade ao contrário. A complexidade dessa seção primária, dessa seção básica, ela é mais alta, no sentido que é lidar com as redes, com as redes sociais, os comportamentos da comunidade, é muito mais complexo o jogo de cintura, a competência, a capacidade de escudo, de entendimento, do que o nível de terciário de psiquiatria, o hospital psiquiátrico, que é o nível mais simplificado dos reutipados, agitou, medica, amarra, agarra, dá eletrochoque, vai no botomilho. A farmindústria e a medicalização é um ponto importante na nossa discussão, aquela é uma bala distribuída no Congresso de Psiquiatria, a Sebrilí, eles agora dão bala. E é interessante como, no imaginário do profissional, a ideia de que ele recebe a bala, né, afinal de contas, informa o pensamento profissional em boa parte é do ser farmacêutica. Pergunte aos médicos que estão estudando aonde que eles leem sobre saúde mental, loucura, psicotologia, etc, etc. A formação médica-psiquiátrica é mais pobre. As pessoas decoram o DSM, decoram as classificações. As revistas são absolutamente dominadas por laboratórios. As pesquisas fazem contratos totalmente antiéticos. Então, uma discussão que a gente tem que colocar na pauta do SUB, do controle social, é se é ético um laboratório financiar uma pesquisa sobre medicamento dentro da universidade pública. Comprar o trabalho à hora do trabalhador público na universidade, que deveria ser autônomo, independente, para pesquisar. Não os laboratórios estão jogando dinheiro pesado na USP, na Escola Paulista, na UFRJ, em vários outros locais. E aí, esses contratos que eles fazem, eu vi, através de discussão que nós fizemos no seminário lá do uso racional de psicofármacos, o pesquisador é contratado, ele é comprado para pesquisar. Esse relatório é confidencial. O pesquisador que está fazendo, ele assina o contrato, o que ele vai fazer, vai dar o relatório, esse relatório será de propriedade de quem pagou para fazer. O trabalho dele acaba ali e recebe o dinheiro. Eles podem ou não publicar, vai depender se é favorável ou não a opinião pública saber. Eles podem mudar o relatório. Esse foi o caso clássico, vocês guardem esse nome, Márcia Angel, uma pesquisadora de Rafa, ela escreveu um livro agora bombástico, denunciando a questão do São Maceus, ela recebeu uma proposta indecorosa, proposta indecente, de assinar um artigo já pronto. Ela falou, não, pelo principal um dela, ela tem, não, não vou assinar esse artigo, não vou assinar porque eu não fiz. Pouco depois desse artigo chegou às mãos dela como consultor e aparecerista de uma revista assinada por outro pesquisador. Aí ela resolveu abrir o jogo e resolveu pegar a questão do farmacêutico. Então ela mostra, primeiro, a indústria farmacêutica não investe tanto em pesquisa quanto ela diz. do seu orçamento ela investe fundamentalmente em propaganda. Aí, financiando revistas, congressos, brindes, prêmios, passagens aéreas, hotéis, casas, etc, etc. O que é repassado por preço do medicamento. Então, apenas 15% do orçamento do farmacêutico vai para pesquisa. E sabe desses 15% do recurso, para onde que vai essa pesquisa? 70% vai para pesquisas contra calvície e impotência sexual. Por isso, é lamentável, perigoso, que as pesquisas sejam financiadas pelo laboratório. Que os laboratórios, pelo contrário, sejam obrigados a contribuir com o Fundo Nacional de Pesquisa, assim como a indústria de tabaco e de álcool. A pesquisa, ela verifica ou ela induz? O Naomar de Almeida Filho, reitor da Universidade da Vila da Bahia, tem um trabalho importante sobre crítica à psiquiatria preventiva no âmbito da psiquiatria infantil, aonde esses questionários de imobidade, de verificação, induzem a pensar essa questão que a gente viu no filme da área dele, induzem a pensar que aquele comportamento é um comportamento patológico. Uma das discussões é o risco da gente reduzir a reforma, a reforma de serviço e se não tiver em mente essa discussão que nós estamos falando de uma ruptura paradigmática, nós podemos criar muitos CAPs, é muito importante criar os CAPs. Então, no CAPs, você tem essa possibilidade, depende do tanto dessa consciência da ruptura, dessa discussão da medicalização. Você pode fazer práticas novas, inventivas, criadoras, etc, etc, mas você pode ampliar a medicalização para a recuperação da vida. Essa crítica permanente, essa tensão, ela tem que estar presente para que nós não criemos novos serviços de medicalização em espaço aberto. Que a prevenência que a Cida lembrou, fala, que para a sociedade atual de controle, não é necessário mais o controle de instituições fechadas, o controle é feito por espaço aberto. Nesse sentido, a ideia de clínica ampliada me parece muito perigosa se a gente não tiver essa mesma consciência. Todo mundo fala agora na clínica ampliada. O que é a clínica ampliada? É ir para a praia, é fazer teatro, é fazer música, tudo é clínica. Então, virou tudo clínica. Qual a questão da clínica? Não é recusar, negar a clínica, que ela possa ter uma possibilidade de escuta, de entendimento. É você reduzir tudo o que se faz ao sintoma. Se não tiver atento, nos CAFs, na rede básica, na saúde da família, você pode estar ampliando a rede de captação, de captura, de medicalização. Isso é fundamental, a saúde da família. Não foi uma estratégia de ruptura com o modelo médico, biológico, hegemônico, centrado no especialismo, no hospitalismo, em toda a questão dos equipamentos, etc. A ideia da estratégia da saúde da família era desmedicalizar. Eu acho que é fundamental, encerrando mesmo a minha fala aqui, a gente não jogar toalha. Aplausos